A pergunta que eu mais recebo na minha caixinha e no meu direct é Ana, quanto eu gasto pra fazer o enxoval completo do meu bebê? E a resposta é simples Quanto você tem disponível pra gastar no enxoval do seu bebê? Faz assim ó, pega o teu marido, senta você e ele numa mesa Coloca todas as continhas no papel Vê quanto vocês vão gastar no enxoval total, incluindo quartinho, tudo, tudo, tudo E aí depois que vocês fizerem isso, vocês podem pegar o valor pra gastar no enxoval Carrinho, roupinha, cadeirinha, tudo E aí vocês podem decidir de quanto a quanto tempo vocês vão fazer esse enxoval Se vocês vão fazer de 0 a 3 meses, se vocês vão fazer de 0 a 6 meses, se vocês vão fazer de 6 a 12 meses Esquece aquela tua prima, aquela tua amiga que gastou não sei quanto Que ou não gastou nada, ou faltou, ou comprou em excesso, esquece Essa não é a tua realidade O segredo é adaptar o enxoval à sua realidade A realidade da sua família Segue essa dica, viu?